Saudações Curiosos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal CuriozArte. Você já parou para pensar em como o silício está presente no seu dia a dia? Talvez você não saiba, mas esse elemento químico é um dos mais abundantes na crosta terrestre e um dos mais versáteis na ciência e na tecnologia. Se você já se perguntou como é feito, onde é usado, por que é tão importante e se vale mais que o dinheiro, você está no lugar certo. Vamos mergulhar no universo do silício, então fique com a gente. Mas o que é o silício? Primeiramente uma curiosidade. O nome silício vem do latim silex, que significa pedra dura. O silício é um elemento químico de símbolo SI, número atômico 14, e massa atômica 28, ele pertence ao grupo 14 da tabela periódica, junto com carbono, germânio, estanho e chumbo. O silício é considerado um semimetal, pois tem propriedades tanto de metal quanto de não metal. Ele é o segundo elemento mais abundante na composição da crosta terrestre, ficando atrás apenas do oxigênio. Pode ser encontrado em diversos minerais, como quartzo, granito e até na argila. O silício foi descoberto em 1823 pelo químico sueco Jones Jacob Berzelius, que conseguiu isolar o elemento a partir da redução do dióxido de silício com carbono em altas temperaturas. Mas só no século 20 que os cientistas começaram a explorar de fato seu potencial em eletrônica. Os primeiros transistores, os tijolinhos que constituíram o mundo da computação, eram feitos de silício. É, quem diria que uma descoberta do século 19 seria um ingrediente secreto para o futuro. E como ele é feito? O silício não existe na forma pura na natureza. Ele está sempre combinado com outros elementos, como quartzo, granito e argila. Para obter silício puro ou metálico, é preciso separá-lo desses minerais por meio de processos químicos e físicos. Um dos métodos mais usados para produzir o silício metálico é a redução carbotérmica da sílica. Esse processo consiste em aquecer uma mistura de sílica com carbono em forno elétrico a uma temperatura de cerca de 2000 graus Celsius. O material resultante não é exatamente puro e, por isso, não pode ser usado na eletrônica. Para tal, é preciso submeter o silício metálico a outros processos de purificação, como, por exemplo, a destilação fracionada e a deposição química de vapor. O silício é um verdadeiro coringa da indústria e da ciência modernas. E suas aplicações são tão vastas que é quase impossível não se deparar com ele no nosso dia a dia. Alguns dos seus principais usos são... Indústria eletrônica O silício é usado para fazer componentes eletrônicos que permitem o controle da corrente elétrica em circuitos integrados. Esses componentes são a base da informática e de outras áreas da tecnologia. Eles permitem o processamento, o armazenamento e a transmissão de dados digitais em diversos dispositivos. O silício é o material mais usado na eletrônica por ser barato, abundante, estável e fácil de manipular. Indústria da energia É usado para fazer células fotovoltaicas, que convertem o luz solar em energia elétrica. Essas células são usadas em painéis solares que podem ser instalados desde casas até em satélites. Dessa forma, o silício contribui também para uma fonte de energia limpa e sustentável. Indústria química O silício é usado para fazer compostos com outros elementos que têm propriedades úteis para diversas aplicações. Um exemplo são os silicones, usados para fazer borrachas sintéticas, adesivos, lubrificantes, cosméticos e próteses. Eles têm a vantagem de serem resistentes ao calor, à umidade, aos raios ultravioleta e aos agentes químicos. Indústria de materiais Contribui para a produção de materiais ópticos, mecânicos e térmicos, como o vidro amplamente utilizado em construção, lentes e fibra ótica, devido a sua transparência e durabilidade. Indústria biológica Utilizado na fabricação de biosensores que detectam sinais biológicos, como glicose e anticorpos, com aplicações em diagnósticos médicos e monitoramento de saúde, devido a sua sensibilidade e portabilidade. Agora você deve estar se perguntando, e o custo disso tudo? Bom, por sorte, o custo de produção de silício é relativamente baixo, considerando que a matéria-prima é areia, algo não exatamente raro de se encontrar. No entanto, o processo de transformar essa areia em wafers de silício super puros, aqueles discos finos que viram chips, envolve alta tecnologia, o que costuma inflar o preço final dos dispositivos eletrônicos. Sendo mais claro, o silício metálico, que é aquele usado para fazer ligas metálicas e abrasivos, tem um custo médio de 1 dólar por quilograma. O silício policristalino, que é usado para fazer componentes eletrônicos e células fotovoltaicas, tem um custo médio de 10 dólares por quilo. O silício monocristalino, que é usado para fazer chips de alta performance, tem um custo médio de 100 dólares por quilograma. Some a isso ainda o fato de que grande parte do silício pode ser reciclada, e fazemos essa conta ficar ainda mais interessante, não é? Como você pode ver, o silício é um elemento químico muito versátil e essencial para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Sem o silício, não teríamos muitos dos produtos e serviços que usamos no nosso dia a dia. Sim, aquele smartphone que parece uma extensão da sua mão, o computador que você usa para memes e trabalho, às vezes ao mesmo tempo, e até mesmo aquele brinquedinho favorito, poderiam não existir. E então, é certo afirmar que o silício é um dos elementos que mais contribuem para o progresso da humanidade. E se gostou do vídeo, interaja com ele, deixe o seu like, um comentário e não deixe de se inscrever, assim você não perde as próximas curiosidades. Até a próxima, tchau!